Música Ativista, sindical e trabalhadora doméstica. Uma trajetória marcada pela luta contra o preconceito racial, subvalorização das mulheres e exploração das empregadas domésticas. Laudelina de Campos Melo é citada no livro Ruas de Histórias Negras, de Edna Lourenço, e também na tese de doutorado da urbanista Alessandra Ribeiro, intitulado O Projeto Ruas de Histórias Negras e a Representação da Matriz Africana em Campinas, a disputa do território urbano, um estudo de caso. A placa biográfica desta mulher é uma das 43 indicadas pelos trabalhos e a única de uma mulher negra que é homenageada. Os meninos ainda têm a referência do futebol, aqueles que gostam de jogar bola. As meninas, elas têm algumas referências quando elas têm o espelho da mãe e do pai que orienta e que mostra, olha, essas são as nossas heroínas negras. Se não, a gente só sabe quais são. Então, nós precisamos que as nossas crianças tenham a autoestima elevada na sala de aula. A rua com o nome da mulher, que representa a luta pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas no Brasil, fica no Parque Itajaí II, em Campinas, um bairro de moradia popular que recebeu, então, um tótem que conta um histórico da fundadora do sindicato da categoria. E é nessa rua que nossa equipe encontrou o casal que fez o pedido para que a via recebesse o nome desta mulher. Uma história de luta sindical e amizade que começou nos anos 80, quando todos moravam na Vila Castelo Branco, chamada de Vila Bela, em Campinas, eternizada com o pedido deles após serem contemplados nos anos 90 com a moradia da Coab, no distrito do Campo Grande. A categoria das empregadas domésticas, a qual a Marquesa foi incentivada a participar à época também, não tinha organização nenhuma. Estava tudo estagnado. Foi aí que começou a se procurar quem estava sobre a responsabilidade da associação com quem estava o documento. Então, ficou tempos procurando esse documento. Foi até na Partida do Norte, fez pesquisa no Rio de Janeiro, porque a dona Nina, antes ela participava da Frente Negra também. Há muito tempo já atrás, né? Aí, depois que descobriu quem era a dona Nina, estava junto da gente. Aí, o Laudelino, nós já se conheceu, já começou a participar do movimento, articulando as coisas, né? Então, não foi difícil. É uma casa de vila, e a gente foi contemplado à época, a gente veio morar para cá. Enquanto a gente foi morar para cá, mas como a gente já participava de movimentos, a gente falou assim, vamos mudar lá para o bairro, né? A gente vai ter de se organizar. Porque na época, enquanto entregou esse bairro aqui, ele só foi entregue com as guias, com os postes de rua, mas sem luminária e sem pavimentação. Quando a dona Nina faleceu, é que foi no começo dos anos 90, né? A gente achou, pelo histórico que a gente conhecia dela, que a gente devia homenagear ela com o nome da rua onde a gente morava, porque era antiga Rua 15, não tinha nome. A gente juntou a documentação e deu a denominação pelo nome dela. E aí vocês chegaram a conversar com os outros moradores da rua, falando, olha, vamos pedir para que se chame Rua Laudelina de Campos Mello. Como que foi isso? Sim, aí a gente conversou e na época também a gente tinha um tipo de... A gente fazia panfleto, né? O jornalismo passou para os moradores explicando na época quem era a dona Nina, né? Qual a importância que ela tinha. Então, não houve problema com os moradores, houve a concordância e está aí até hoje. A gente participava junto das coisas, né? Da organização do bairro e a gente foi se descobrindo. O pessoal aceitou, né? Porque vocês tinham que conversar com o povo, né? E aí foi feito, foi rápido, foi assim, né? E não foi difícil. Foi difícil? Não, não, não. É porque nós já estávamos no bairro, nós já tínhamos feito, assim, muita coisa aqui no bairro, então a gente era bastante conhecido, né? Então não foi difícil, não. E ela também foi merecedora. Não ia dar o nome de uma pessoa assim do nada, né? Então, acho que foi bem importante. A lei de 1991 é de autoria do ex-vereador Arlindo Dutra, que hoje fala com orgulho da homenagem que concedeu a uma mulher que representa muito a classe das trabalhadoras domésticas. Dado o histórico de luta e de participação dela na construção do movimento sindical, sindicato das domésticas, fundadoras sindicatos das domésticas, me solicitaram que homenageasse essa Laudelina com a rua no bairro deles. O que me deixou muito honrado de poder ser o propositor desse projeto e denominar aquela rua Laudelina no Parque Itajaí. Imagina a minha gratidão de poder homenagear uma pessoa negra, mulher e sindicalista. algo que era difícil na oportunidade. Você vê hoje o movimento sindical, se pensa em homens. O negro, até hoje, ele não é aceito na sociedade como um todo. Tem essa discriminação, o preconceito. São nossos irmãos, são construtores da sociedade. A minha família é de origem negra. E mulher também, que sempre foi discriminada na sociedade, não tem seus valores respeitados. Então, para mim, foi muita honra poder homenagear uma mulher negra sindicalista com uma rua no município de Campinas. Mas, afinal de contas, quem foi essa mulher que viveu na Vila Bela, em Campinas? Sem herdeiros, Laudelina doou o imóvel ao Sindicato das Empregadas Domésticas de Campinas e região e que teve um resumo de sua luta neste livro Infanto Juvenil. O autor conta como foi conhecer a história de uma mulher que viveu à frente do seu tempo. Eu sentia falta de ter referências negras na minha vida, na minha história, desde muito cedo, desde muito pequeno. Eu sentia falta de ter esses elementos que me ajudassem na construção da minha personalidade. E aí fiz uma pós-graduação em 2019, comecei ela em 2019, que era uma pós-graduação em matriz africana. E aí foi me dando alguns elementos da nossa cultura e isso foi me ajudando nessa construção. Em 2021, eu era repórter de um jornal aqui da cidade e me tornei colunista também. Era uma coluna bem importante, que existia há 20 anos, e nenhuma pessoa preta nunca tinha ocupado aquele espaço, nunca tinha escrito ali. E todo domingo saía foto do colunista junto com a coluna. E eu achei importante, sendo uma única pessoa negra ocupando aquele espaço, que eu trouxesse também a comunidade negra junto, pessoas da nossa negritude, da nossa raça. Acho importante ocupar aquele espaço. E aí eu comecei a fazer pesquisas de pessoas negras ou de fatos históricos ligados aos negros que pudessem ser descritos ali naquela coluna. E durante essas pesquisas, em 2021, apareceu a Laudelina. E aí, primeiro, me foi um choque, porque uma pessoa que fez tudo o que ela fez, e que não foi só localizada em Campinas, ela fez história aqui, ela fez história em Santos, ela fez história em Poços de Caldas, que foi onde ela nasceu. E a luta dela mudou a realidade do país, porque foi a partir dela que as mulheres negras, aliás, todas as mulheres, empregadas domésticas, tiveram direito à carteira assinada, aos benefícios previdenciários. Então, assim, ela fez uma grande mudança depois de 40 anos de luta, porque ela lutou por isso desde a década de 30, isso foi aprovado na década de 70, e ninguém sabia dela, a gente não sabia dela. Aí eu achei muito importante trazer. Então, eu escrevi sobre a Laudelina nessa coluna, e aí a editora Mostarda viu essa reportagem e entrou em contato comigo para a gente fazer um projeto junto de escrever essa história para o público infanto-juvenil para apresentar essa figura que é tão emblemática. No sindicato, objetos e peças do acervo de Laudelina, uma mulher que amava a cultura e que não se contentava com a segregação racial que existia na época. Laudelina era uma mulher negra que nasceu em 1904, ou seja, pouquíssimo tempo depois da libertação dos escravizados. Então, a gente imagina que a sociedade era aquela na época. O racismo, se hoje ele ainda é chocante e muito presente na nossa sociedade, imagina naquela época, em 1904, ir numa cidade pequena como Poços de Caldas, em Minas Gerais, que tem toda aquela questão escravagista e fazendas até hoje. Então, você imagina o que foi o ambiente que essa menina nasceu e cresceu. E aí ela, desde pequena, a partir dos sete anos, começou a trabalhar como empregada doméstica, ela perdeu o pai muito cedo e ela ajudava a mãe a cuidar dos irmãos. Então, ela não pôde estudar por conta disso também. Mas ela já era muito antenada, ela era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Então, ali, já com 16 anos, ela criou um clube chamado 13 de Maio, que era para dar cultura, divertimento para as pessoas negras, porque ainda era muito segregado, não podia entrar em clubes, não podia participar de festas. Então, ela criou esse clube e ela virou a presidente, com 16 anos de idade, uma mulher negra. É sempre bom frisar isso. Ela já começou a fazer essa diferença ali naquela comunidade. E ela dizia que ela não fazia política ali. Mas só o fato dela ocupar aquele espaço, criar aquele espaço, esse corpo, já é um corpo político. Ela já estava fazendo política, mesmo que talvez ela ainda nem soubesse. Aí, muito cedo, com mais ou menos 19 anos, ela foi morar em São Paulo, já casada. E ela começou a perceber que as mulheres empregadas domésticas trabalhavam 20, 30 anos na mesma casa, na mesma família, e quando ficavam velhas, eram literalmente jogadas na rua. Ficavam ali com a canequinha pedindo dinheiro. E ela começou a cuidar dessas mulheres e ela percebeu que ela tinha que lutar por esse tipo de público. E aí, lá em Santos, ela criou, na década de 30, a primeira associação para as empregadas domésticas, porque ainda não existia sindicato, né? Então, ela criou a primeira associação, que foi fechada na ditadura Vargas. Passa-se um tempo, ela veio morar aqui em Campinas, na década de 40, e ela percebeu que na cidade existia um apartheid muito grande. Então, tinha a praça que os negros só podiam caminhar na parte interna e os brancos na parte externa. E ela fazia um zigue-zague, já para provocar uma discussão, mostrando que ela não aceitava aquilo. As meninas não podiam, por exemplo, entrar em clubes, então não podiam debutar. Aí, ela criou o concurso Pérola Negra, que era para que essas meninas, ao fazerem 15 anos, pudessem também debutar e ser apresentadas para a sociedade, como acontecia na época. E o que ela fez foi tão grandioso que esse concurso aconteceu dentro do teatro municipal da cidade. Então, na história do Brasil, era a primeira vez que um evento de negros acontecia dentro de um teatro municipal. A revista O Cruzeiro, na época que era a mais importante que existia, veio para cá para cobrir o evento, de tão espantoso que era aquilo acontecer. O uniforme, do tempo em que serviu na Força de Paz no Porto de Santos durante a Segunda Guerra, com decorações. Ela teve contato, durante a Segunda Guerra, com o livro azul do Hitler, onde ele descrevia os ideais dele, aqueles horrores, e principalmente o extermínio da raça negra. E, quando ela viu aquilo, ela ficou chocada e ela resolveu se alistar nas Forças de Paz, no Brasil, para combater os ideais do Hitler. Então, ela realmente se tornou uma soldada, ela não pegou em arma, mas ela se tornou uma soldada, e ela atuava ali dentro de Santos, na ordem da cidade, parava caminhão, e ela fazia tudo o que um homem fazia. Então, tem até uma passagem que um caminhoneiro passou, e ela viu que ele estava com o caminhão com mais carga do que deveria, e ela pediu para ele parar, e ele ignorou as ordens dela de parada. E ela correu atrás desse caminhão até que ele parou. E, quando ela perguntou por que ele não tinha parado quando ela deu a ordem, ele respondeu porque ele não tinha enxergado ninguém. Mas, não é que ele não tinha vista, uma mulher negra dando uma ordem para ele era praticamente nada. E ela falou, ah, então tá bom, agora você vai me enxergar. Ela chamou outros soldados, que levaram esse homem para a delegacia, e ele ficou com esse caminhão parado mais de 12 horas, dando explicações de onde vinha, para onde ia, nota fiscal, por que estava carregado daquele jeito, até resolver toda a situação. Ela conseguiu fazer esse homem ficar parado. Então, ela disse, agora, acho que ele me enxergou, né? Fotos revelam momentos grandiosos, e também o respeito que Laudelina tinha em toda a sociedade. nos encontros com políticos, ministros e presidentes. Ela já tinha uma questão, que é essa coisa da profissão, da profissionalização. Então, ela dizia, por exemplo, a empregada doméstica, ela não é a babá. Então, a empregada doméstica, ela tem que entender de limpeza, ela tem que saber como a casa funciona, ela tem que entender um pouco de química para saber dos produtos, que tipo de junção vai dar o quê, qual tipo de produto serve para qual tipo de limpeza. Então, tinha que ser profissional. Então, babá tinha que entender de pedagogia. Ela falava, não tem como ser formada, mas tem que ter noções de pedagogia para entender como criar uma criança. E a babá não é a cozinheira. A cozinheira tem que ter noção de como guardar os alimentos, de como conservar os alimentos, tem que ter noção de nutrição, de qual alimento combina com qual, o que aquela família precisa, porque a criança precisa de uma coisa, a pessoa mais idosa precisa de outra. Então, cada um dentro do seu quadrado sendo profissional e cada um sendo bem pago de acordo com a sua especificidade. Então, ela já tinha essa noção desde aquela época. Ela começou a lutar para que fosse reconhecida essa profissão como qualquer outra e tivesse benefícios como qualquer outra. Então, ela começou essa luta desde a década de 30. Por toda essa luta dela, ela era conhecida pelo ministro do trabalho como o terror das patroas. De tanto que ela trabalhava essa causa não só em Campinas, mas aqui foi o ápice. E aí, com toda essa luta dela, ela ia para Brasília, ela participava de criação de sindicatos, de associações de empregados domésticos no país todo. Ela era chamada para vários lugares para fazer esse tipo de levantamento, esse tipo de construção. até que, em 1972, foi realmente colocado que esses profissionais tinham direito à carteira assinada e à aposentadoria. Então, começou com uma luta dela depois de 40 anos. E a gente viu que só em 2013 teve a PEC das domésticas que equiparou a profissão de empregado doméstico a qualquer outra profissão no Brasil. Então, agora tem direito a férias remuneradas, a jornada de trabalho, afastamento, tudo que qualquer outro fundo de garantia, tudo que qualquer outra profissão também tem direito. Ela ia usando de vários elementos que ela tinha disponível à época para fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, as rádios de domingo tinham matinês. Então, faziam filas para as crianças entrarem e brincarem. Os negros eram sempre colocados no final da fila e, na hora que chegava a vez deles, a moça descia e falava que não tinha mais vaga, não podia entrar. Então, a Leda Lina chegava lá com o advogado e falava olha, é uma concessão pública. Ou as crianças negras vão entrar ou nós vamos fechar essa rádio. Aí, a contra gosto, tinha que deixar entrar. Então, ela sempre muito perspicaz. As crianças negras não tinham instrução, não tinha escola de música. Ela criou a Escola Santa Efigênia de Bailados. Buscava professor em São Paulo, porque aqui ninguém queria dar aula para os negrinhos, como eles chamavam. Ela buscava gente lá em São Paulo que se dispunha a vir até aqui, nem que fosse uma vez por semana, para dar aula para essas crianças. E aqui, de novo, ela criou outra associação para as empregadas domésticas, que acabou fechando. Mas, na década de 80, já com o final da ditadura, as amigas dela chamaram ela de volta para fazer o sindicato. E aí, ela foi e criou o primeiro sindicato das empregadas domésticas, que foi aqui em Campinas. Ela sempre falava a respeito da educação, que era uma coisa muito importante, porque as pessoas tinham que ter consciência de classe, ela sempre dizia isso, para poder lutar pelos seus direitos. Porque se você não se conhece, você não sabe qual é o que vai se ocupar na sociedade, como que você vai exigir alguma coisa. Falar de Laudelina, eu não estou falando de algo distante, eu estou falando da minha realidade. Porque a minha mãe tem oito irmãs, e ela e as oito irmãs ou são ou foram empregadas domésticas. Então, eu e meus primos, a gente cresceu na casa das patroas, a gente cresceu brincando com os filhos das patroas. Eu sei dessa realidade, eu sei o que essas mulheres passam, porque é a realidade da minha família, né? Então, falar de Laudelina, eu estou falando da minha mãe, eu estou falando das minhas tias, estou falando das minhas avós. A minha avó morreu esse ano, com 84 anos, e ela trabalhou como empregada doméstica, até a última semana da vida dela, com 84 anos. Na mesma família, fazia mais de 40 anos. Então, é uma realidade muito próxima. Então, saber que essa mulher existiu, e que o legado dela continua vibrando aqui até hoje, esse livro, fazendo diferenças, chegando para as crianças, mudando a minha vida. Então, assim, a Laudelina, ela não está presente fisicamente, mas ela está muito presente ainda, através do seu legado, através da sua luta. Um, um, Hummm